Eu esvaguei no seu olhar Provecei no seu dedo, colhei no seu rosto Eu queimei a luta Olha a poda do peixe, não acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenece Quero ouvir, quero ouvir Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertenece mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz